Atenção, você viu alguma coisa que é absolutamente detestável, medonha e horrorosa, mas não pode comentar? Tem uma frase perfeita pra essas ocasiões. Nunca vi nada igual. Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus a Grito. E hoje nós vamos falar sobre as divas elegantes brasileiras Fernanda e Lili, gente. Essas duas criaram um perfil nas redes sociais, onde elas compartilham dicas de etiqueta, como se portar em situações com elegância, como se portar à mesa. E vejam só que ironia, né, gente, da elegância. Porque assim que elas pipocaram na internet, viralizando, a gente já começou a separar os materiais aqui pra trazer essas dicas pra vocês. E até o momento de gravar esse vídeo, o que aconteceu? Gente, elas já romperam. Brigaram. Ou seja, que já é início e fim. Porque as divas mal surgiram, já brigaram, já romperam e cada um foi pro seu lado. Que deselegante. Inclusive, se vocês têm mais fofocas sobre esse acontecimento, deixa aqui nos comentários, gente. Porque olha só, né, que deselegância. Acontecendo tudo rápido demais pra gente acompanhar. O perfil delas se chama Life Dicas de Etiqueta. Na verdade, no início eu achava que era Life Dicas de Etiqueta. Depois eu descobri que era Life porque uma delas se chama Lili, a loira, e a outra se chama Fernanda. Ou seja, Life. A Fernanda é a Raja, né? Oi! O jantar era duas horas atrás. Acho que eu me atrasei um pouco, né? Ai, querida. Já servi todas as entradas, o jantar e a sobremesa. Entra, entra, eu vou ver se tem mais alguma coisa na cozinha que eu possa te servir. Todas as outras pessoas que chegaram na hora não podem ser prejudicadas por você que não sabe comprar o horário. Não tem cabimento. Elas mostram aqui, por exemplo, gente, como se portar na hora de chegar em um compromisso que tem horário marcado. Será que é elegante chegar atrasado, gente? Sinceramente, gente, precisa de dica de etiqueta pra saber que é deselegante chegar fora da hora? Pra que que marcou, então? Porque a pessoa tem que ter um mínimo de senha, isso é ridículo. No Rio de Janeiro, principalmente, né, gente? O carioca tem uma fama, assim, bem deselegante de não seguir horários. O carioca não segue horário, é uma batalha perdida, ninguém chega no horário que você marca. A gente não tem como, e é sempre assim, ó, toda vez que você marca alguma coisa com o carioca, o carioca chega na sua porta assim, né? É, acho que eu me atrasei um pouquinho, né? É sempre assim. Já servia as entradas, o prato principal e a sobremesa. Entra, entra, vou ver se tem algum resto pra te servir. Você é essa pessoa, gente, que chega atrasado, ou você é a pessoa que marca e espera que todo mundo chegue na hora e ninguém chegue? Eu acho que aqui a gente vai ter os dois lados da moeda, né? Tem muitas pessoas que são o atrasado e empoderado. Aquela pessoa que se atrasa, sim, mas atrasa com orgulho. E aquelas pessoas que elas já sabem que elas vão começar a se arrumar na hora que o negócio tá marcado pra chegar. E você, como é que você é? Eu chego pontualmente, gente. Marcou comigo 18 horas, 18 horas estou lá. Isso não chega antes, né? É, o que aqui no Rio de Janeiro é um problema, porque se você chega no horário marcado, você está adiantado. Você que é o deselegante. Você é o deselegante. Aqui no Rio de Janeiro, você chegar no horário é deselegante, porque ninguém tá pronto quando você chega. Você vai ser o primeiro a chegar. As pessoas estão lá arrumando a casa ainda. Eu me arrumo e aí quando penso assim, ah, tá na hora? Não, então deixa eu esperar mais, porque ninguém chegou. Algumas vezes você tá convidado pra um evento que é às 8 e as pessoas chegam às 10 e meia. Eu diria que a melhor dica pra saber a hora certa de chegar na casa de alguém é prestar atenção em que horas essa pessoa chega no convite que você faz. Então quando você convida alguém pras 8 horas na sua casa e essa pessoa aparece às 8 e 10, esteja certo. Ela tá se esperando entre 8 e 8 e meia. Se você é convidado por alguém que chega na sua casa às 10 e meia da noite, não apareça antes das 9, ela não vai estar pronta. Não apareça antes das 9, ela não vai estar pronta. Não apareça antes das 9, ela não vai estar pronta. É assim que você tem que realmente tratar, gente. Porque se a pessoa nunca chega no horário, quando ela te convida, você sabe que você tem que atrasar. Pela forma de funcionamento da outra pessoa. Se eu marco uma coisa na minha casa às 8 e chegam às 10, você pode ter certeza que eu tô de pijama. As portas estarão trancadas. Entra, entra, deixa eu ver se tem alguma coisa pra te servir. Nossa, eu ia falar saia, saia. Vai embora. Querida, saia. Não, gente, quem chega na casa dos outros às 10 e meia. É de pontô? Não. Não é de pontô. Gente, horários são feitos por um motivo. Se você não segue horário, então não fale o horário, fale período da noite. Sabe, se é aberto assim, pra mim tem que ser assim. Temos também aqui uma dica de como comunicar um falecimento com elegância. Gente, sem aquele chororô desnecessário, sabe? Não! Sem aquela dramaturgia, sem aquele desespero, gente. Com classe, tá bom? A pessoa morreu, mas você tá viva. A pessoa morreu, mas a elegância está viva. Exatamente, gente. Você permanece elegante até em momentos de luto. Oi, Lili, tudo bem? Oi, Fê. Tudo bom, querida? Ah, querida. Na verdade, assim, não muito bem. Tô telefonando com uma notícia triste, sabe? Sabe o nosso amigo Joaquim? Pois é, Lili. Ele não resistiu. Como? Que hora? Ah, amiga. Eu sei que é triste, mas... Ele já tava tão mal. Eu acho que nem morreu. Acho que descansou. Ai, eu não posso acreditar numa coisa dessas. Que notícia, meu Deus. Ai, nossa, tô tão triste. Ai, eu amava ele. Eu não aguento o jeito que a Lili fala. A Lili fala que ela... Parece que ela tá na velocidade 0.5. O que a Narcisa tem de acelerada... A Lili tem de lenta. Você percebe, gente, que a pessoa que tem dinheiro, ela não tem pressa, sabe? As coisas são mais lentas, é mais desacelerada. Não tem aquela correria de pobre. Eu amo que ela... Quando ela faz assim, ó... Ahn... Que notícia, meu Deus. Nossa. Não, e pior que essas divas são muito cariocas, que tem aquele... Ahn... No frasco da palavra. Qualquer palavra termina com... Ahn... Que notícia... Ahn... Ahn... O dialeto meio gay também, né? Ahn... 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 Tem gente que me pergunta como se portar num galório. Ora, da maneira mais discreta possível. Gente chique mesmo. Nem chora em público. Só pra você ter uma ideia, quando você pensar em alguém elegante num velório, olhe pra esse filmezinho que vocês vão ver daqui a pouco. O príncipe William e o príncipe Harry no velório da mãe deles. Nada mais sofrido. E ao mesmo tempo, mais elegante. Notaram? Silencioso. Não. Nada dessa história de você, pelo amor de Deus, gritar, chorar, se agarrar no defunto. É muito feio. Que feio. Agora você já recebeu a notícia do falecimento? Vamos ao enterro e ao velório. Gente, nada de se jogar em cima do caixão. Nada de querer ser enterrado junto com o morto. De atacar a mesa de docinhos e quitutes. Nada disso, gente. Tem que velório que é isso que foi? Tem mesa de docinhos e quitutes. Mas você nunca foi no velório de interior? É o que mais tem. As pessoas vão pra comer o buffet. O morto está morto, mas você está vivo e sente fome. Tem que comer. Tem muita gente, inclusive, tem gente que devora as comidinhas de velório e tem pessoas que não comem porque sentem nojo, né? De pensar, tipo, poxa, tem uma pessoa morta aqui do lado e eu vou comer? É, e tem um povo que só vai, como é que é o nome disso, que só vai pra velório o tempo todo? É... Papa de fundo. Papa de fundo. Cara de ser papa de fundo, gente. Ela ainda mostra aqui. Gente, como assim, né? Eu acho louca essas coisas de etiqueta que ditam umas coisas. Como assim você não pode chorar no velório, gente? É, não é chique. Não é chique. Não, é, tô de luta, eu vou chorar sim. Se eu quiser, eu vou me esguelar. Tem alguns países, até, um pessoal que contrata a gente pra chorar no velório. Exatamente, você contrata. Às vezes você não consegue chorar, gente, pra mostrar a respeito, você contrata a gente pra chorar. É. Pra mostrar que a pessoa era querida, talvez não era. Nossa, deve ser meio triste você fazer um velório seu e ninguém chorar. Se você teve que contratar pessoas pra chorar no velório, provavelmente, gente, ninguém tava tão emocionado assim com a sua morte. É. Deixa aí nos comentários se você choraria com a minha morte. Nossa, como assim? Você percebe aqui, gente, que temos dicas rápidas também que na maioria das vezes são dadas pela diva Fernanda. O que, inclusive, pelo que eu vi da pouca fofoca, gente, que isso foi um dos motivos do rompimento. Afinal de contas, Lili ficou ultrajada com o sucesso de sua... Amiga e rival. De sua parceira, gente. Amigas e rivais. A Lili, inclusive, já quis hackear a conta delas pra tomar pra ela porque ela não ficou satisfeita com o sucesso da elegância de Fernanda. Olha só, que deselegante, né, gente? Rinha no mundo da etiqueta. Hackear a conta, é elegante? É elegante hackear a conta da amiga? Não é elegante. Que deselegância. Mas, enquanto isso, a Fernanda está aqui, gente, sem descer do salto, passando dicas, inclusive, pra como se portar num almoço com a sogra. Primeiro almoço na casa da sogra? Seja gentil, mas não dê muito espaço. Que situação delicada, hein, gente? Eu adoro, gente, que ela sempre finaliza com uma carinha, assim... Uma pose. Sempre finaliza com uma pose. Esse vídeo, inclusive, que muitas pessoas falaram que parece que ela desligou o vídeo com o pé. Realmente parece que ela está assim, ó... Seja simpático, mas não dê abertura. É, gente, assim, você mostra que você é uma pessoa legal, mas você ainda não sabe onde você está se metendo, ou quem sabe é um ninho de cobra, você tem que chegar com cautela, assim, né, estudar o ambiente. Então vamos com calma no primeiro encontro com a sogra. E temos também a Fernanda. Você percebe, gente, que só tem dicas da Fernanda, que é a Lili, coitada. Não tem dicas pra dar. Esquecida no churrasco. A Lili esquecida na casa Julieta de Serpa. Essa foi boa. E quando você tem um amigo alcoólatra, gente, você quer chamá-lo pra fazer alguma coisa, mas você não quer lidar com o alcoolismo dele. Aquela pessoa sabe que sempre quer beber, não importa a situação, ela sempre quer ficar bêbada, seja de manhã, de noite, de tarde. O que fazer nessa hora? A gente, a Fernanda dá a dica aqui de você convidar a pessoa pra momentos em que a bebida não se encaixa. Olá, hoje eu dei uma dica pra você sobre o convidado que bebe muito. Ele é seu amigo e você vai ter que continuar convidando. Uma sugestão? Convida pro brunch, convida pro chá da tarde. Aqueles horários em que bebida alcoólica não entra. Você não vai se aborrecer. E ele vai continuar se sentindo amado. É importante. Mas você percebe, gente, que isso daqui são dicas que já funcionam pra quem já tá num mundo de etiqueta. Num mundo de pessoas elegantes. Porque os meus amigos, gente, quem tiver problema com álcool, não tem disso, não. Vai chegar de manhã, vai dar um jeito de beber. Vai. Vai pedir pelo menos uma mimosa. Se você fala e fala assim, hoje não tem bebida, a pessoa vai chegar com um pack de bebida dela. Ela vai chegar com a cervejinha dela. Então essa dica, gente, é realmente pra quem já está num nível a mais de elegância. Pra gente chegar lá vai demorar. E você? Você é esse amigo? Talvez. Que já chega com a sua long neck em mãos. Brunch e o povo bebe em brunch, né? Não, aqui, gente, Brasil não tem horário pra beber. De manhã o restaurante oferece um pão de queijo com uma caipirinha. Lanche da tarde, uísque, copão de uísque com energético. Eu sou livre. Mas eu não sei, gente, pessoas que fazem indiretas pra você. Ai. Bom, eu respondo absolutamente de forma objetiva. Mas eu acho uma tolice. Porque eu não gosto de andar indireta. Porque normalmente você vai andar indireta pra alguém que não tem noção. E a gente não tem noção, provavelmente também não tem inteligência pra entender indireta. Então, eu prefiro ser clara. Ah, eu também, viu? Não gosto de indireta. Olha, gente, aqui temos uma dica em conjunto da Lili com a Fernanda. Você percebe que agora, sabendo que elas rouperam, a gente já fica analisando as coisas. A Lili já começa de braços fechados. Você percebe que a Queen já está irritada. Desconfortável. Ela não está muito feliz com a repercussão da amiga. Você percebe, gente, enquanto a Fernanda dá a dica, a Lili nem olha pra ela. Ela olha pro lado oposto. Aqui, eu não estou ouvindo. Você está aparecendo naquele canal de... Meu nome, de linguagem corporal, sabe? Boca aberta, músculo risório extensionado, pálpula superior levantada, sobrancelhas levantadas também. Ah, gente, mas a Lili não está com uma cara muito feliz nesse vídeo, não. Agora as indiretas vão ser entre elas, meu filho. Se prepare. Achei um pouco debochado esse silêncio da Lili, depois que a Fernanda terminar de falar também. Também achei. A mulher termina de falar, Lili fica um século parado olhando pra ela, assim, silêncio. E eu acho que ela está debochando dela. Mas é porque ela é mais devagar, não é não? É, pode ser, né? Eu acho que é uma perda de tempo. É tão melhor dizer o que tem que estar pensando, né? Porque realmente não tem nem comparação. Minha mãe dizia que se eu fosse diplomata, eu ia botar o mundo em guerra ou na maior paz mundial. Então, porque eu digo exatamente o que eu penso. É isso. É, eu acho que botou em guerra mesmo. É, botou em guerra mesmo. Porque nessa situação, gente, botou em guerra. Terminou em guerra. Se o TikTok deu esse tanto de briga, imagina ser presidente. Imagina. Eu também sou contra indireta, gente. Fale logo, sabe? Fale logo o que você quer. Pô, fica calado. Eu não gosto de ler indiretas na internet do mundo, porque eu sempre acho que é pra mim. Às vezes eu nem conheço a pessoa. Eu falo, hum, essa foi pra mim. Sei nem quem é. Aqui temos dicas, inclusive, para tietar pessoas famosas. Gente, vocês já foram tietar alguém e se decepcionaram com a reação da pessoa? Olha, porque eu já. Na verdade, não há como você se aproximar de uma celebridade e não incomodar. E não ser invasivo. Mas, de qualquer maneira, se você é um fã, assim, tão ardoroso, eu diria que você pode fazer isso o mais rápido possível, da forma mais discreta possível e seja muito gentil. Eu adoro que ela já começa, gente, numa patada, assim, né? Primeiro de tudo, gente, você vai incomodar. Não tem como não incomodar. Eu mesmo já fui de volta pra algumas pessoas famosas, gente, e eu realmente, assim, muitas vezes eu me arrependi em seguida, porque eu percebi que eu fui incômodo. Percebi, mas eu queria demais aquela foto, sabe? Então, fui lá e tirei. Mas você percebe, sabe, a cara da pessoa, assim, de insatisfação. Tem algumas pessoas, realmente, que são muito legais, que entendem, né, que fazem parte da profissão delas. Afinal de contas, se você é uma pessoa famosa, gente, você tem que entender que é a maior parte do seu trabalho você ser parado em todos os lugares que você vai. Você pode ser parado com respeito, é claro, mas você vai ser parado. Então, não adianta muito você ficar emburrado com isso, sabe? Eu mesmo já fui parar algumas pessoas, inclusive, assim, você deixa até de ser fã um pouco depois, que eu pensei, poxa, custava, sabe, dar um sorriso. Tem pessoas que eu já fui parar, que a pessoa não falou oi. Tipo, se eu tirei a foto com a pessoa em silêncio, cara fechada. Mas eu diria também, que se você quer ser uma celebridade, você quer ser uma pessoa pública, você também tem que ser gentil com as pessoas que são seus fãs. Então, a gentileza tem que ser, é mútua. Sabe, eu acho que tem que ser uma coisa de duas vias. Você respeita a pessoa, o espaço dela, e ela te respeita também, te dá um momentinho ali com um sorrisinho bem recebido, né? Eu acho que sim, elegância de dois lados. É, todos devem ser mais elegantes, eu acho. Renanda, e nós que estamos ficando famosas, hein? Como será? Olha, eu já tô até tirando foto com vocês. Pode isso? Falta elegância na nossa sociedade. Nossa, a Lili aqui tá só a Regina Rouca, né? Miley Cyrus, Lollapalooza. Cê pita? Aqui a Fernanda mostra que até pra fazer uma fofoca, você tem uma forma de sair pela tangente de forma elegante, sem deixar de apreciar a fofoca, gente. Atenção, você viu alguma coisa que é absolutamente detestável, medonha e horrorosa, mas não pode comentar? Tem uma frase perfeita pra essas ocasiões. Nunca vi nada igual. É uma saída fantástica. É quando você quer comentar que uma coisa, assim, ela é horrorosa, uma situação terrível, absurda, mas você não quer comentar de verdade, você fala... Nunca vi nada igual. Ah, que aí fica aberto pra interpretação. Fica amplo, né? Tipo, abstrato. Não, mas o melhor de tudo, gente, adoro como a diva sempre finaliza com um sorriso no rosto. Nunca vi nada igual. Terminar os vídeos do canal assim, agora também. Adoro o que é que as divas mostram, gente, que não é porque você tem dinheiro que você não pode reclamar de um presente que uma pessoa exige de você. E daqui vão ver você aqui. Que bom, menina. Ai, eu vim estragar o convite de casamento da minha filha. Que maravilha. Ai, você se casou. Nossa, eu ainda sei. Puxa, Lili. Recepção pra todo mundo inscrito no convite. Que maravilha. Eu, filha, tô tão feliz. Mas eu tô aproveitando e trazendo esse envelopinho aqui pra você mandar o presente. Em, envelopinho? Eu não entendi. E você bota aqui um valor que você acha que você pode dar de presente. Gente, isso não existe. Pelo amor de Deus. Você vai convidar uma pessoa numa celebração. Não é uma vaquinha. Por favor. A pessoa dá o presente que quiser. Que puder. Se quiser. E se quiser. Pessoas ricas também tem esse problema, aparentemente. Quando você vai num aniversário, principalmente num casamento, e a pessoa faz a exigência de um presente específico. Eu acho isso um desaforo. Eu também acho. Isso pra mim já é você me desconvidar, sabe? Porque eu já fico tão desaforado que eu falo, nem vou. Eu nem quero mais. Não irei. Não vou mais. Eu ir, não vou mais. Me perdeu aí. Porque eu, gente, eu decido o que eu vou dar. Sim, eu vou dar. O dinheiro é meu. O dinheiro é sofrido, gente. O seu preço que tem umas coisas vai exigir presente. É, o pessoal perdeu uma geladeira, né? Pois é, meu filho. Vou só usar a geladeira da Barbie. E, envelopinho? Eu não entendi. É, envelopinho? Ah, gente. Isso é uma coisa de gente rica, né? Que eu acho deselegante. A Lini fala meio parecendo o Elie das Minas Superpoderosas, né? Parece. A Lili, ela tem uma voz, assim, única. É. Inacreditável jeito que essa mulher conversa. Um envelopinho. Até atuando, veja só, o ultraje que Fernanda sente ao receber esse envelopinho. Ela fica ofendida. Parece que ela sente, assim, que ela encarna a situação. E ela fala, não. Não tem cabimento. Acho que a nossa geração quase não vai casar mais. Não tem dinheiro pra nada. Esse problema vai deixar ela existir. E aí, Fernanda? Repetir sobremesa pode? Olha, nessa, gente, ela fica tão ultrajada também que ela não dá o típico sorrisinho no final do vídeo. Ela fecha a cara. Sobremesa não. Ah, eu repito sim, gente. Pode ser onde for. Essa é a regra de etiqueta. Eu acho que foi inventada por Fernanda. É, ela que inventou. Não, gente, não. A gente repete sim. Ah, repito. Repito comida também. E é engraçado essas coisas de regra de etiqueta, né? Que realmente foi alguém que virou e falou assim, vou encasquetar com uma coisa que... Sim, vou criar regras aleatórias para convivência. Muitas vezes, gente, ai, sinceramente, não faz sentido. É muito chato. É, não faz sentido. Tem algumas que fazem sentido, mas a maioria é tipo... Ai, gente, às vezes, a deselegância faz parte da nossa sociedade também. Uma pitadinha de deselegância. É. Para a gente poder viver de forma mais livre, sem tantas regras. E é coisa de gente rica sem preocupação também, né? É, gente, é coisa de gente rica, né, gente? Que a vida já está mais tranquila, já está mais acertada. Então, você tem tempo para se preocupar com a posição de um talher. Com a repetição de sobremesa. Com a repetição de sobremesa. Você tem tempo para... O pobre, gente, ele não tem nem tempo para se preocupar com uma coisa dessas, sabe? Muitas vezes não tem nem sobremesa. Não sobra tempo para você começar a pensar em detalhezinhos de convivência. Não dá. Então, para nós, cabe realmente apenas assim. Se algum dia, realmente, a gente chegar nesse patamar, quem sabe? A gente estará lá também passando as nossas dicas de etiqueta. A gente cria um novo... um novo ciclo de etiqueta da nova... da nova ordem mundial? Não, da... da nova geração. A gente pode falar, por exemplo, que é feio não repetir a sobremesa. Essa vai ser a nova etiqueta. Aqui nós temos aquela dica clássica também, né, gente? De como se portar a mesa, como utilizar os talheres. Fernanda, você se sentou à mesa. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Botar o guardanapo no colo. Gente, atenção! A abertura do guardanapo fica virada para você. Por que, Juliana? Porque você só limpa a boca pelo lado do avesso do guardanapo. Certo? Vem aqui, ó. Tum, tum. Fechou? Volta para o colo. Importante! A comida é que vem à sua boca. Sua boca não vai na comida. Nada daquela história de, ó... Você se mantém ereta. Uhum! Então, ó... A comida, ó... Você... 45 graus da mesa. Falou? Dicas essas que eu nunca me preocupei em seguir na minha vida. Mas é deselegante mesmo, né? Tipo, comer... É... Aproximar muito a cara do prato. Ah, eu não acho deselegante, não. Quando tiram foto, eu sou todo curvado. Você vê que é deselegante. É, você vê a postura, né? A postura, é. É, né? É, ó... Você até arruma a coluna, sabe por que eu falei isso? Agora a postura fica assim, ó. A postura de S. Viva a voz no celular. Só, sozinha e dentro de casa. Ninguém é obrigado a ouvir a sua conversa. Essa aqui, gente, do Viva a Voz é uma dica de etiqueta que eu acho que deveria ser aplicada. É uma... O que eu acho, assim, tão chato. Uhum. Tão deselegante. Principalmente quando você tá no transporte público, gente. Aquelas pessoas ouvindo as mensagens. Gente, às vezes você sabe, sabe? As pessoas que elas fazem isso, elas sabem que tá todo mundo ouvindo. Porque não é possível. A não ser que ela tenha um nível, assim, de audição muito prejudicado, ela sabe que o ônibus inteiro tá ouvindo aquela mensagem bíblica que ela tá ouvindo. Eu não sou obrigado, gente. Eu não sou obrigado a ouvir também. Essa é a do atraso. São as duas que elas passaram que são as mesmas. Sim, mas eu acho que tem pessoas que elas gostam da atenção. Por mais que seja uma atenção que atraia todos os olhares de ódio pra ela, que ninguém seja satisfeito, é aquela coisa goste ou não goste, mas preste atenção em mim. O que não tem condição. É aparecido, sim. Quem fica escutando coisa alta no celular é aparecido. Não gosto também, não. Que é a atenção. Eu, hein? Bota o fone, pô. E pra finalizar, mostrando aqui toda a sua classe, gente. Deixando o Lili desesperada. A Fernanda faz uma última mensagem trazendo uma mensagem que eu acho que é extremamente atual que as pessoas poderiam aplicar com elegância nas suas vidas. Que é, gente, preconceito. Que coisa anacrônica. Muita atenção. Nada nessa vida é mais deselegante do que gente preconceituosa. É cafona. É anacrônico. Pelo amor de Deus. Um olhar de falta de paciência da Queen no final do vídeo com as pessoas preconceituosas, gente. Que finesse. Que elegância. Que classe. Vou deixar aqui, inclusive, gente, o novo perfil da diva Fernanda que foi boicotada pela diva Lili. Tá uma confusão essa história, né? Tá uma confusão, gente. Então, por enquanto, eu sei que a Fernanda fez um novo perfil. Vou deixar aqui pra você seguir. E, afinal de contas, as duas romperam. Inclusive, se você tem mais informações sobre esse caso, deixa aqui nos comentários pra gente já, né, pegar todas as nuances da fofoca. Quem sabe o próximo vídeo aqui, gente, já vai ser um exposed. A parte 2, a gente já bota as duas aqui pra fazer casas de família. E aí, gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas de elegância. Conta aqui pra gente o que você achou. Se você já fez alguma coisa como um curso de etiqueta, que é uma coisa que foi muito comum no início dos anos 2000, final dos anos 90 também. Você aplica na sua vida, gente? Ou você acha que isso tudo é uma baboseira? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu já cansei. Já é muito lento. Ativa o sininho de notificações pra receber vídeos novos sempre que a gente postar. E até o próximo vídeo. Tchau! Sorri. E aí